Acabamos de chegar em Nova Iorque e estamos esperando as malas chegarem e vou mostrar para vocês como ir de metrô e trem daqui do aeroporto JFK em Nova Iorque até a ilha de Manhattan. Vamos lá? Ok, nós estamos no Terminal 4. Logo saindo das portas do Terminal 4, chegando de Bogotá, eu virei à direita e eu perguntei, eu pergunto se vocês queriam saber alguma informação, e vocês vão seguindo à direita, seguindo o AirTrain. Então, vamos seguindo agora as direções do AirTrain. E subimos, temos um elevador ou uma escada volante, uma escada quebrada, subindo, sempre seguindo a parte de fala, transit to the city via AirTrain. Música... 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 Calma que o vídeo já vai voltar. Dois recados bem importantes. Primeiro, joinha e inscrição. Porque somente através disso que eu consigo saber que vocês estão gostando realmente desse vídeo. E assim eu posso pesquisar mais informações e fazer vídeos melhores e parecidos com esses. E o segundo recado é que você sabe que esse canal é sobre milhas, viagens e cartões de crédito. Mas se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, mas como utilizá-la para você viajar de graça ou a um preço muito, muito baixo, inexecutivo e econômico. Com isso, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa, o trem vai dar uma volta nos terminais. Então se você chegar no terminal 4, vai fazer 5, 6, 7, 8 e depois... E sair para o Jamaica Station. Aqui o trem dentro do terminal não vai pagar nunca de graça. Saindo depois, aí não vai chegar realmente na Estação Jamaica. Aí vocês vão pagar. Daí vocês你是 de uma beleza. Um... Agora, tem duas possibilidades. Primeira, para sair do airtrain, vocês pagam com um cartão de crédito só, mas depois tem que pegar o metrô, aí vocês tem que decidir se pegar o bilhete símbolo do metrô, então na parte direita tem as várias maquininhas. Se vocês pegam, igual gente, o cartão que vale por sete dias, então tem tipo uma banca de jornal aqui que vende o cartão de sete dias, então tem essas duas escolhas. Ok, após ter pago o airtrain, vocês vão descer uma escada rolante ou também um elevador, dependendo de quantas malas vocês têm. E seguir para Subway. Subway tem as linhas E, J, E, Z. E isso depende de onde você está indo na parte de maná. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nós fizemos cerca de 20 minutos até chegar aqui na ilha de Manhattan. Agora vamos trocar de trem, mas agora daqui para frente depende de vocês, como eu falei antes, mostrando o mapa, vocês têm que ver em qual ponto vocês vão descer, qual tipo de linha de trem vocês vão pegar, FM tem bastante, mas só pegar uma das mapas do metrô ou utilizar o telefone, né, Google Maps ou Maps, para vocês saberem aonde vocês têm que chegar dentro da ilha de Manhattan. Mas até aqui, chegamos. Então mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, desde o momento que a gente pegou o airtrain até a ilha de Manhattan. E aí